Música CAC prende tantos documentos contra a rua e a residência MAPCOMS e a LICSA Tamba desconfia a relação com o caso de instalação set-top box RTT-LP E a segunda semana, a Comissão Anticorrupção continua a busca domiciliar na apreensão do Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social Francisco Jerónimo e a Neninha Residência e a Maubara, município de LICSA E a processo busca, CAC consegue prender tantos documentos de identidade pessoal MAPCOMS, Nian Plata-careta privada, Laptop IDA, no documento esbalo nebe e a ligação ou instalação set-top box RTT-LP A moto-contator IDA A fim de a busca na apreensão domiciliaria, equipa conjunta, loriqueiras MAPCOMS, no edifício CAC Ou de a identificação durante horas ruas recém A fim de a identificação, MAPCOMS assina a declaração, CONABAR, Sassane B, reta empreende, ou de submete para o Ministério Público Antes nem, a segunda, LORONÇANO Ressinito Fulanê, equipa conjunta, lideira RUCICAC A busca do miliciário na apreensão e serviço fato, ministro, assunto parlamentar na Comunicação Social e a Palácio Governo Onde prende o laptop IDA, no documento comprovativo BALON, no da revidência ou processo caso set-top box Equipa CAC MOSS, HALO, busca no apreensão e recebe a Federação Futebol Timor-Leste Onde assegura o documento BALON e desconfia e a ligação ou caso instalação set-top box Busca NB, CAC HALO, baseia o mandato do Tribunal Distrito de Tadili No resultado do investigação do ARGUIDO JG PDS no ARGUIDA MFC E a LORONÇANO Ressinito Lima, Fulan, Outubro, Tinané Ministério Público, imputa crime Lima, do ARGUIDO Nainrua, Hanessan Abuso do poder, arrancamento do capital, fraude fiscal, participação na economia e em negócio No conflito, interesse NB previsto e a Código Penal Timor-Leste No IA LORONÇANO Ressinito Lima, Fulan, Outubro, Tinané Tribunal Distrito de Tadili aplica medida à apresentação preódica BARGUIDO JG PDS no medida à provisão à ausência BARGUIDO MFC Tomeda Silva, Thomas Suárez Jemen